As lojas decoradas assim já estão gerando aquele desejo de compra no consumidor. As vendas estão na fase de aquecimento e agora a prioridade para alguns é gastar com os enfeites natalinos. Nem que seja, alguma coisinha tem que ter. Os presentes de Natal serão comprados em outro momento. Com a pandemia que dificultou a vida financeira de muita gente, em algumas famílias o jeito vai ser presentear menos. Filho, mãe, pai, só bem pouca pessoa mesmo. Os mais próximos. Os vendedores deste atacadista estão começando a ver o movimento de clientes aumentar. Expectativa boa para o final deste mês, quando sai a primeira parcela do 13º. A gente está numa expectativa enorme para receber o cliente, porque a gente está com muitas variações na loja. Na pandemia, a venda online virou a queridinha de muita gente. Foi a forma que as pessoas encontraram de ter o que era necessário sem ter que sair de casa. Por um lado, uma evolução, mas por outro, nem tanto. Em outras épocas, neste período do ano, a contratação de funcionários temporários já estaria a todo vapor. O que não está acontecendo neste ano, na maioria das lojas. Esta loja de calçados está entre elas. Nenhum funcionário temporário foi contratado ainda. No momento, a gente ainda não está contratando, porque as vendas ainda não melhoraram por causa da pandemia. Se as vendas melhorarem durante a Black Friday, a gente vai estar contratando funcionários temporários. A gente vai estar analisando as desenvolturas desses funcionários. Se for boa ou, assim, ficou compatível com a loja, a gente vai poder estar efetivando os funcionários novos. Com a mudança das perspectivas dos tipos de vendas, a exemplo da venda online, que tem crescido em detrimento da venda presencial, e isso até mesmo pela pandemia que estamos vivendo, isso tem gerado um novo cenário para os empresários trabalharem. Em face da diminuição das despesas, da facilidade de acesso e até mesmo do multiatendimento. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, até o mês de agosto, 67% das famílias brasileiras ainda estavam endividadas. Além disso, o pagamento do 13º salário aos trabalhadores deve injetar 208 bilhões na economia. Mas o montante é 5,4% menor do que o registrado em 2019. Ainda assim, vale esperar o melhor para o final do ano, em todos os sentidos. A data do Natal é forte, mexe com o emocional das pessoas. Sendo assim, sempre dá-se um jeitinho. Mesmo que a gente diminua os valores de presentes mais em conta, mas a gente não deixa de dar um presentinho para quem a gente ama.